O meu convidado esta semana é Zé Fidalgo Ator É a tua profissão, meu caro É aquilo que tu és E aquilo que tu te tornaste Não sei porque era um sonho teu Porque tu não começaste a ser ator Começaste a ser modelo Eu praticamente comecei a fazer anúncios Com 15 anos Na altura Existiam duas meninas No astronauta onde eu andava Que enviaram duas fotos Para uma revista na altura Que era a Teenager Quer dizer, eu não comprava Era na altura E eles lá apostaram A fotografia que elas enviaram E achei aquilo engraçado Eu já tinha entretanto também tirado um curso De modelo Sim, isto foi tudo com 15 a 16 anos E o que eu fazia na altura Que existia muito Desfiles de discotecas em Lisboa Havia muito ainda Essa moda Em 95 94, 95 e 96 Havia muito Desfiles de discoteca Perdão, desfiles de discoteca E era Alcântara Era o antigo passarelo Não me lembro agora como é que se chamava A discoteca antes do passarelo Era ali no campo pequeno Sei, perfeito Onde agora é o passarelo Antes era uma discoteca Eu só conheci o passarelo Mas se ensina Não, eu conheço Por acaso conheço muito bem a casa E nunca fui ao passarelo Eu conheço bem a casa Antes de ser o passarelo Então foste na fase menos divertida Acredito Aquilo era uma discoteca Já dos anos 60 Uma coisa assim Pai, depois eram várias discotecas Que nós percorríamos E isso é como se fosse Sei lá, como se fosse uma espécie Da segunda liga da moda Sabe, na altura O que é que te contratavam? O pessoal das discotecas Eu próprio ia tentando gerir a coisa Ligavam-me para casa Começou a surgir telemóveis em 95 96 O que começou a ajudar Em 95 começou a ajudar imenso Mas praticamente era uma pessoa Onde eu tirei o curso Que me ajudou um pouco A entrar no circuito das discotecas E era um dinheiro porreiro Que se ganhava na altura Davam para as despesas E para curtir E era pago logo na altura Sem recibo, ainda por cima Maravilha E tudo isso Eu comecei a fazer logo A seguir anúncios Entrei numa agência E disse que queria ganhar dinheiro Queria trabalhar Foi o que eu disse Quando cheguei na agência Era miúdo E disse Eu quero ganhar dinheiro Quer trabalhar Longe de seres ator Não, sim Havia sempre esse fascínio Mas na altura eu era humilde Eu queria fazer anúncios Sabia que ali podia ser Uma fonte de rendimento Porreira Para as minhas despesas Para as minhas diversões Primeiro foi por aí Tentei por aí Mas tu já eras Há pouco no promo Gozé contigo Gozé contigo Com o facto De me teres um bocadinho de raiva Porque tu Pronto Aposto que já na escola Tu eras o lindão Sem qualquer tipo de Eras um lindão Eras um gajo Eras um gajo popular Por seres bonitos Ou não? Não fui em miúdo Não, não Não, não Já começa com Essa mania Que vocês têm Os bonitos Que raiva Não eras um gajo popular Na escola? Sabes que eu tinha Eu tinha o olho tapado Na preparatória Chamavam Para corrigir o Camões E essas coisas todas Sofriam um pouco Porque tu eras complexado Não, mas na altura Eras chato Entendes? Mas não Lembro-me perfeitamente De não De não ser O rapaz Mais popular Da escola Ou daquele núcleo De amigos E etc Não é? Mas Isto Sem qualquer Falta De dar modéstia Mas Eu sabia Que havia ali Que provocava Uma comissão Qualquer Não há nada Errado nisso Mas nunca 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 me preocupei Com isso Às vezes preocupava-me Sempre mais Com o aspecto Mais negativo Da coisa Do que propriamente Com isto Mas Procurei sempre Sei lá Abstrair-me Um pouco Dessas coisas Sempre tive O meu grupo De amigos Que Ao fim e ao cabo Me levavam A preocupar-me Com coisas Que eu achava Bem mais interessantes Como era o culto Da amizade Como As brincadeiras Que nós tínhamos Eu lembro-me em miúdo Que eu sou da pontinha Pronto E eram tardes De rua Não é? Ah tu és de uma geração Que brincou na rua Sim Eu brincava Até às três da manhã Eu lembro-me Nós somos dessa geração Pronto Eu lembro-me perfeitamente De no verão Durante a escola também Mas não tanto Mas quando chegavam As férias Eu vivia num bairro Da pontinha Que Era Rodeado Onde eu morava Por prédios Fazendo ali Um blocozinho Que parecia quase Um bairro Um bairro pequenino Com campo de futebol Um parque infantil E havia ali Mais umas cadeiras Uns jardins E essas coisas todas E as mães controlavam Tudo ali A minha mãe chamava-me Para a janela Para ir almoçar E jantar E para ir dormir Está ali Até às três da manhã Ficávamos aí A brincar na rua Então eu sempre tive isso Até à idade Em que eu comecei A trabalhar mais Neste meio Que eu fui ao cabo Eu comecei a lidar Com as câmaras Um pouco a partir Dessa altura E esse fascínio Nasceu muito rapidamente Nos primeiros Anúncios que fiz E na altura O primeiro anúncio que fiz Era o João Didier Protagonista Que eu não conhecia lá Nenhum Como é óbvio Via ali um sujeito Assim gordinho E tal Com aquele aspecto Pelo qual também Foi contratado Para fazer o anúncio Ele ia fazer Precisamos aqui De um gordinho E era o Didier Na altura Ele também fazia Muitos anúncios Desse Sim, sim Mais tarde Ele ia tornar Satu Na altura Ele era só Entre aspas Por acaso não sei Eu gosto muito dele Hoje em dia somos amigos Mas nunca lhe perguntei Ele começou Como Como figurante De anúncios Depois mais tarde É que começou a ser ator Pronto Então era isso Era o gordinho Ele fazia muita coisa E eu fazia figuração Fazia só figuração Pá E lhe irei com aquilo O primeiro anúncio que fiz Fomos para Sintra Para uma propriedade privada Com piscina Para umas batatas fritas E então O que é que eu tinha que fazer? De calor Verão Tinha que me rolhar na piscina Eu tinha que estar ali A despertar De um dia inteiro E recebia bem Por uma década de 90 Pagava-se bem Para fazer anúncios Inclusive a figuração Recebia-se bem E o dia foi passado assim Fiquei moreno Conheci imensa gente Imensas miúdas Imensos amigos Pai Passou-se ali um dia Com a figuração impecável Coitado do João Já não se divertiu tanto Porque o português Não tinha falas E cenas Não tinha coisas para fazer Pai nós estávamos à vontade Eu só tinha Sim senhor Sim senhor Mais um mergulho Sim senhor Era só isso Estás a ver Então comecei a entrar um pouco Comecei a entrar no meio dos anúncios Bem fartei-me de fazer anúncios Figuração Que depois nem sequer apareceu Porque depois na edição Eles resolveram Cortar determinados planos Não é? Como é natural Mas eu fartei-me de trabalhar Nessa altura E apareceu o fascínio Portanto o meu primeiro contacto Foi com a televisão Com os anúncios E logo Pouco Ao mesmo tempo Tentei fazer moda Porque as pessoas diziam Tu tens uma situação Tu tens um gajo muito alto Não é? Isso condiciona Não Condicionou Isso condicionou logo à partida A possibilidade de eu Poder Não digo fazer uma carreira Mas se calhar ganhar algum dinheiro Viajar Que era aquilo que eu queria Era aquilo que me fascinava E quanto manequim Porque eu acho que Neste aspecto O facto de seres manequim Bem gerido Eu acho que hoje em dia Os novos manequins E nós temos um grande exemplo Que é o Bruno Rosendo Mas os grandes manequins Hoje em dia Se souberem aproveitar As oportunidades Que a profissão lhes dá Eles podem crescer A vários níveis A nível intelectual A nível pessoal E a nível financeiro Porque viajam muito Sabes? Viajam muito E depois andam muito a pé Fazem muitos castings Então Tu tens aqui a oportunidade De poder Experienciar A cultura No seu estado puro Ou seja Não no lado turístico Da coisa Exato Então o manequim Nesse aspecto Tinha essa oportunidade E na altura tinha Na altura então Andávamos mesmo a pé Hoje em dia Que já Há carros Disponibilizados Para determinados manequins Irem aos castings Na altura eram só As manequins E as tops Que nós viemos a chegar Com um carro todo De XPTO Para o casting Porque andavas muito a pé E eu andei muito a pé A primeira vez que fui para Milão Com 18 anos E não trabalhei Não fiz o único trabalho Estive lá para aí Quase três meses Quem é que Quem é que bancava isso? Eu paguei a viagem Eu paguei a viagem Fui para uma agência Que me escolheu Através da agência mãe Como se diz aqui em Portugal Fui para lá Pagar uma casa Eu tive que só pagar a viagem E fiquei lá quase três meses E é tudo o que era castings Tu te veste três meses em Itália Quase Foi quase três meses E o teu trabalho era ir a castings Era ir a castings Ok, não ganhavas nenhum Mas também não gastavas muito Gastei o todo Porque na altura Tinha trabalhado imenso Nesse ano Tinha feito imensos anúncios E eu não tinha Obrigações Nenhuma O dinheiro que era para mim Dividia Dava uma boa comissão Uma boa parte à minha mãe Para ajudá-la Para ajudar em casa Mas o resto era para eu curtir Então é óbvio Que eu levei esse dinheiro todo E esgotei lá Esgotei O que é que se faz Num caso de moda? Aqui dá chapa cinco, não é? É sempre igual É chapa cinco Mas eu acho que Há que dar o Não sei É uma questão de mérito Em relação a um manequim Que se destaca pela atitude Sabes? Exato Tens que dar nas vistas É a palavra-chave É atitude Tu tinhas algum truque ou não? Não, amiga Chegavas e Yo! Nada, eu era eu Mas tu viste Onde é o resultado na Itália? Nenhum Tinhas de ser outra pessoa Não, as pessoas diziam Amigo, não és Tão alto o suficiente E na altura Eles eram muito Na década de 90 Entraram ali A moda Entrou ali numa fase Em que eles tinham que ser altos E bem definidos Se possível Já com algum corpinho E etc Entendes? Essa foi a fase Da moda Nos anos 90 E a partir de 90 Até 95 96 A partir dessa altura Eram os porcos Feis e maus Ou seja Já começaste a ver Mandequins Bastante mais magros Com barba Entrocados e tal Não tão entrocados Aí fugiu por completo Entendes? E eu entrei ali Numa fase de transição marada Numa fase de transição marada Que não era Nenhuma coisa nem outra Não era nenhuma coisa nem outra Mas independentemente disso Era precisa a altura Porque a altura É completamente compreensível O manequim Em primeiro lugar Tem que ser uma espécie Com todo o respeito De um cabide de roupa Então tem que ter Umas determinadas medidas E na fase dos anos 90 Eles foram um pouco Seguindo a moda A moda dos Estados Unidos Que era mais Aquele homem forte Entroncado e tal Mas depois a moda Chegou a perceber-se Que não é isso O que funciona É um manequim Com umas determinadas medidas Mas sempre Com aquela altura A altura que tu nunca vais ter na vida Nunca vou ter na vida A partir do metro e oitenta e dois Oitenta e dois Tens quanto Tu e setenta aí? Nove Pois Faltavam três centímetros Tal e qual Eu já viste Tu quer dizer Tens centímetros E havia Houve muitos diretores De casting Inclusive para anúncios Mas muito Para catálogos Para desfiles Para quieto Ou como eles diziam Puto Tu tens muita pinta Tu és um gajo Que com pinta para casa Falta até três centímetros Pois Era o que eu havia Lidar com isso Sabes Não era fácil Quando tu queres investir Em determinada coisa E estás constantemente A ouvir A mesma crítica Psicologicamente Tens que saber lidar com isso Como é óbvio Para isso não te afetar Tu não ias para os castings Com sapatos de tacão E tinha umas Dr. Martins Claro Mas agora imagina Eu quero fazer 30 quilómetros Por dia com Dr. Martins Eu acho tantas E metia as botas Na mochila E a ténis E escrevas lá E nunca calçavas E tal Já ganhava um centímetro Pouco Mas coisa menos coisa Então quando é que tu decidiste Que não sei se foi uma decisão Se foi uma Foi Foi uma inevitabilidade Tinha 17 anos Na altura estava no Liceu Maria Amália Tinha saído de uma escola E fui para outra E o meu processo Foi parar a Liceu Maria Amália E conheci um professor De arte dramática Uma disciplina que tínhamos na altura Ou dramaturgia Era o Pedro Barão Hoje em dia Ainda é um ator Tem a sua escola Que é em Nimdus Desde essa altura Que eu o conheci E o seu grupo de teatro Em Nimdus E foi por ele Que eu comecei Fiz a minha primeira peça De teatro com 18 anos Que é chamada Metrópolis Que é um Um mostrar Do Nova Iorque Nos anos Se não me engano Anos 80 Presumo eu Em que Nova Iorque Era uma cidade Bastante criminosa Na altura E havia ali Várias personagens Que ele me foi dando A interpretar E então Tirei o curso com ele Eu tive aulas com ele Ele viu que eu tinha ali Qualquer coisa Convidou-me a ser Contra-Regra Assistente de Contra-Regra Das Lágrimas Amargas De Peter Von Kant Que ele estava a fazer Na altura Com um grupo de atores Também E essa foi a segunda vez Que eu me fascinei E aí apaixonei-me Sabes porquê? Foi a noite Tem vários ingredientes aqui Foi a noite E já o tinhas Na coisa Já o tinhas a noite Já tinhas na Sim Mas era a noite Lá está Levou-me a sentir Mais atraído O que é que é? A noite Uma mesa Vários atores Um guião E a falarem A discutirem sobre as personagens Fumar Cigarros Todo aquele ambiente De preparação De troca de ideias De preparação De conversa De absorver experiências De aprender De pôres o teu ponto de vista Tudo aquilo me estava a fascinar Sabes? E eu estava ali Num canto Estou a ver Mas tu no início não ficavas Um bocadinho Retrito Não Eu aqui estava como um assistente Entendes? Ah tu assistias Mero visitante Nesta primeira peça Que ele estava quase a lançar Mas tu vias como é que o processo Porque as pessoas não têm ideia Uma peça de teatro Não é só o produto final Vocês sabem disso A primeira coisa que um ator faz É exatamente isso que estás a dizer A leitura Ok vamos fazer a leitura E a leitura é isso Mesa Guião E agora os atores a passarem o texto E depois a darem Eu acho que ele está a sentir isto Porque é que ele está a sentir isto? Eu fascinei-me por isso E isso é fascinante Eu fascinei-me por isso Sabes? E pensei Não é aqui Eu estou-me a sentir bem aqui Foi algo orgânico Entendes? Algo que o meu corpo Me respondeu Dizendo Estás sentindo-te bem? É como ires para a praia E surfar Como eu na altura surfava Ia para a praia surfar Onde eu gastava o dinheiro Que fazia dos anúncios Ia para a praia surfar Pou a gasolina Para estar com os amigos E para surfar Senti-me bem ali Encontrei-me outra atmosfera Que me fez sentir bem E eu pensei É isto amigo Já está Já apanhei o bicho Já apanhei o bicho E logo a seguir Fiz a peça Que o Pedro Me convidou a fazer A partir daí Até hoje Só que entretanto Fiz um programa de televisão Tive a experiência De fazer o meu primeiro programa de televisão Que se chamava Clube Disney Na RTP Tu fizeste o Clube Disney Foi logo a seguir Ao Alex Eu lembro perfeitamente Ao Pedro Peni Era o Pedro Peni na altura Sim, sim, sim A Carla Salgueiro E o Alex Persone E a seguir entrei eu A Silvia A Silvia Alberto A Silvia Alberto, perdão E ficou o Alex Persone Porque ela era o mais novo E ficou para dar ali Um pouco de ajuda E havia muita palhaçada Eu lembro-me aquilo Eu adorei E foi mais engraçado Em todo o processo Porque viajámos pelo país inteiro Não é óbvio E aprendemos imenso com isso Vi imensas cidades Imensas vilas Fazíamos uns anúncios Que eram sátiras Aos que anúncios que existiam Que eram os anúncios da treta Lembro-me perfeitamente Eu não era público disso Sim, sim Mas eu vi Mas eu pontualmente Ligava a televisão E via as palhaçadas Era muito engraçado Porque nós levávamos a sério os anúncios Ou seja Toda a sonografia que existia Toda a caracterização Era tratada com seriedade Percebe-me Mesmo com o objetivo De satirizar determinado anúncio Que estava a dar na televisão Naquela altura E isso fascinou-me imenso Porque ao fim e ao cabo Estavas a exercer O trabalho de ator Estavas a interpretar uma personagem Entendes? Pequenas personagens E esse programa Fascinou-me imenso Passado para aí Mais dois Três anos Entrou a televisão Na minha vida E a televisão Por escolha minha Como é óbvio Foi-me desviando Daquele fascínio do teatro Sabes? E foram decisões minhas Como é óbvio Nós somos feitos Das decisões que tomamos Mas O teatro foi ficando Um pouco para o segundo plano E já não fiz tanto Teatro como eu gostaria De fazer com o nível Pela primeira vez E não se ganhava dinheiro A questão é exatamente essa Mas nós temos que ser aqui sinceros O teatro é fascinante É É Aprende-se muito É muito enriquecedor É muito enriquecedor Mas não se ganha dinheiro Fazer teatro Ou tu tens uma vida Que te Te permite ganhar pouco Ganhar pouco E gastar pouco E tu sabes as consequências Dessa vida E dizes Meus amigos Provavelmente não vou conseguir Constituir família Provavelmente Não vou ser pai Ou vou ser pai E vou ter que ter a responsabilidade De dizer ao meu filho Esta é a minha vida Esta é o meu meio de trabalho Eu vou-te enriquecer culturalmente Mas não te vou poder dar isto Aquilo e aquilo outro Não vais estudar num colégio privado Num colégio As noites o pai não vai cá estar Porque depois também há esse detalhe Há muito Porque não estás às noites em casa Não estás às noites em casa Fins de semana Não existem Não existem Eu acho que é preciso Uma personalidade bastante forte Um caráter bastante forte Mas O amor ao teatro E eu admiro imenso Quem o faz É isto mesmo É amor É esta arte E aguentar principalmente Com estas consequências Mas em Portugal Não é só isso Em Portugal É lidar com um mercado Que não respeita A nível económico Até político Não respeita A arte De ao mesmo tempo Incentivar as pessoas E ensiná-las A lerem A escreverem E a perceberem O mundo em que vivem Que é isso que o teatro faz Não é? Mostrar-te outras realidades E Quando não existe Esse lado Que supostamente Poderia existir Não somos Subsidio-dependentes Mas Não existe Tem que haver Um mínimo de incentivo Um mínimo de apoio Tem que haver A nível legal Nem sequer Uma possibilidade Das pessoas Privadas Empresas Poderem de alguma maneira Encontrar aqui Uma parceria Como é o caso Da Lei do Mecenato Não está bem explicado Mas também não sou a pessoa Mais indicada Para te falar sobre isso Agora Acredito que Se houvesse isso Eu acho que já havia atores Mais atores Que pudessem viver Um pouco só disso Sabes? Mas ao mesmo tempo E foi isso que me agarrou Eu acho que o ator Tem que ser multifacetado Eu acho que nós devemos Fazer televisão Porque devemos ter a experiência De o que é Estar 12 horas Num estúdio E lidar com as emoções Que temos que representar Durante as várias cenas E às vezes Entre a própria cena Entre a própria cena Portanto Acaba por te dar É como um atleta Nós somos uns autenticos atletas A nível físico e psicológico A questão é que somos A nível físico e psicológico E emocional Somos verdadeiros atletas Lidarmos com estas emoções E eu acho isso muito bom Portanto eu acho que um ator Deve ser multifacetado Sobre esse aspecto Para fazer anúncios Porque até o ritmo De um anúncio É diferente Os pormenores são outros Cinema é outro Toda e qualquer Plataforma Onde um ator Possa estar E expor o seu trabalho Eu acho que é digno De o fazer Num caso de um ator Eu ao longo destes anos Tenho feito muita televisão Porque deixei-me ficar Por lá Tu assumes Não sei se assumes Porque é confortável É confortável financeiramente A novela é fixe A novela é fixe Tens 10 meses No mínimo de trabalho Garantido Não se ganha mal Sobretudo quando você é protagonista Tens uma exposição enorme E tu sentes isso Quando és protagonista O carinho que tens As pessoas vêem As pessoas vêem Nós vamos entrar na mesma novela Pronto Não é por isso que estás aqui Mas calhou O Amor Maior vai estrear Parece que vou fazer A promoção da SIC Mas não sou eu que vou dar mais audiências A SIC Mais tarde ou mais cedo Rui, desculpa-me Interromper Não é uma questão De tu não seres tu A dar ausências Tu tens a tua própria profissão Tu tens o caminho Que tu percorrestes E de alguma maneira Se estás nesta novela É porque com certeza Que estás a dar um contributo E és uma mais-valia Para a novela Sim, mas não é por eu estar agora Aqui a fazer esta promoção Que vamos ter mais audiência Sim, eu percebo Claro É o O que é que é que éramos Que não A novela é O É o produto maior Da televisão É aquele que entra na casa As pessoas Em horário nobre E tu sentes logo isso Quando estás no ar As pessoas reconhecem-te Brincam contigo Metem-se contigo Metem-se com o personagem Não é contigo É com o personagem É com o personagem E é tentador Pá, é tentador Estás neste Agora, o chato E eu sei que tu és um gajo Que tem essa preocupação O que promestes tem esse sonho Tu gostas Como qualquer ator Fazer mais cinema Sim E tens o grande sonho De fazer cinema fora daqui Tenho É a tua cena É o teu grande É o meu objetivo É o teu objetivo mesmo Não é que continuas a fazer novela Para o resto da tua vida Tu tens isso bem Cada vez mais Está mais Porquê? Explica-me lá Como é que está esse processo Tua cena é fazer cinema Aqui na Europa Já fizeste alguns filmes Franceses Inclusive Do Cris É Estados Unidos Um blockbuster Não, eu acho que Qualquer autor A qualquer ator Tem esse fascínio Em primeiro lugar Qualquer pessoa Não é? Porque nesse aspecto Os americanos Souberam fazer muito bem A coisa Entendes? Desde o dia em que os ingleses Lembraram-se Chatearam-se com os outros E foram incomodar Outro continente E foram chatear os índios Mas desde essa altura Que existe o American Dream Sabes? E os Estados Unidos Já é um produto de marketing Por si só Entendes? Então para mim A frase Que encaixa É que representa O espírito americano O espírito americano É o American Dream É o American Dream Sabes? E isso fascina Em primeiro lugar Qualquer pessoa A terra das oportunidades The land of opportunities Porque é a terra Da meritocracia Ou seja Se tiveres mérito Tens sucesso E há que dar mérito A eles por isso Porque eles Exatamente Dão mérito A quem o merece Tem depois outras coisas Não sei se conheces bem A sociedade americana Não sei se já lá Tiveste Já É um bocadinho hipócrita É muito hipócrita Mas tem esse condão É muito hipócrita Eles vivem na base do medo Mas isso não sou só eles Hoje em dia Hoje em dia Já é o mundo inteiro Não é? Mas eu acho que isso já Acaba Não é dispersar Mas Todo e qualquer ser humano Entendes? É como a maçã proibida O food proibido Todo e qualquer ser humano Tem o fascínio E a vontade De chegar lá E ser qualquer coisa Entendes? É óbvio Que pode passar A priori Por qualquer profissão Que te dê mediatismo Não reconhecimento Mediatismo O que eu procuro É o reconhecimento Mas Não deixo De me sentir fascinado Por fazer um filme Em Hollywood Um blockbuster Qualquer coisa Entendes? Dentro desse género Tenha-se fascínio E acredito que não vou morrer Sem o fazer Mas Em primeiro lugar Eu acredito que um ator é isto Um ator é explorar Em primeiro lugar As suas fronteiras Não é? E depois explorar o mundo Eu quando comecei a fazer teatro Na altura em que conheci o Pedro Eu fui construindo a ideia De que um ator tem que viajar Pelo mundo inteiro Um ator tem que ir Trabalhar para a Espanha Para a Txetxénia E conhecer Um grupo de teatro armador Ficar lá Conhece as pessoas Conhece a população Fá a história Não sei que personagem Poderá fazer Primeira comida dos gajos Primeira comida dos gajos A conhecer aquela cultura Entendes? E fazer uma peça lá Qualquer um trabalho Na altura pensava peça Porque estava Estava ligado aí Não é? Só via isso E aí pensava que Deveria ser isso Um ator Viajar pelo mundo Interpretar as personagens E isso enriquecia-te imenso Culturalmente Isso para mim É que era a riqueza Sabes? Era dinheiro Isso para mim era dinheiro Cifrões a dar com um pau Para a cabeça Sabes? E chegaste a fazer alguma coisa Nesse sentido? Não Não Porque entanto Meteu-se o rei da novela pelo meio Não é o rei amigo O rei entre aspas São escolhas Mas às vezes Ouço-te dizer isto Parece que é alguma Alguma mágoa tipo Bolas Eu fraquejei Que venha ao primeiro A dizer que me atira uma pedra Que venha ao primeiro A dizer que não se arrepende Das coisas que fazem Eu fraquejei Porque é que eu tenho Sucesso e dinheiro E fama? Caraças Porque estás-te a queixar De barriga cheia Ou se cabe a barriga cheia De nada Ou não com aquilo Que tu querias É um bocado isso ou não? É um pouco o facto de Porque repara Isto faz tudo parte Da idade Sim, da idade em que te encontras Da idade em que me encontro Nós começamos a entrar Nesta fase Em que a nostalgia Está cada vez mais presente E a necessidade De fazeres uma retrospectiva Do que tu já fizeste Ter que ser analisada Para poderes pensar O que é que vais fazer Nos próximos 10, 20, 30 ou 40 São as encruzilhadas da nossa vida São as tais encruzilhadas da vida E é óbvio que eu hoje em dia Lido com bastante naturalidade E encaro-a Com toda a frontalidade O meu passado Encaro o meu passado Com essa frontalidade Sabendo que se calhar Poderia ter havido rumos Que eu deveria ter escolhido E que não escolhi Mas é por aí Fidel, tens sucesso És um gajo Meio aparentado Tens algum desafogo financeiro Porque tens novela Graças a Deus E estás no lugar Onde toda a gente queria estar És protagonista de uma novela E sinto-me Tu não te sentes Uma pessoa insatisfeita Por letra e desenconta a ator? Sim Claramente Enquanto profissional Eu criei isto Enquanto profissional Enquanto profissional E tu liga Metes-te a imensos desafios Então sabes perfeitamente Daquilo que eu falo Porque estou permanentemente insatisfeito Eu peço desculpas Se estou a ser um bocadinho chato Às vezes com o malta Que segue religiosamente O maluco beleza Mas eu tento sempre dar O meu exemplo Com o maluco beleza Eu sou feliz Eu sou feliz a fazer televisão E a fazer novela E a fazer programas Só que não sou completamente satisfeito Eu criei este meu projeto Porque é aqui que eu consigo ser eu próprio Consigo pôr em prática Aquilo que eu já Acho que Tenho algum valor E jeito Enfim E não há E não há Que é conversar com as pessoas E dizer uns pratos E tive que criar Mas o cabaré da coxa Amigo então O cabaré da coxa Foi determinante para a minha vida Mas lá está a televisão Acabou Estás a ver Eu não quero que o maluco beleza O maluco beleza Quando acabar Vai ser por vossa causa Se vocês não querem mais Que isto exista E que não haja audiências Ou porque eu em tanto Já estou cansado Não quer que um fator externo Eu se pudesse Hoje em dia Se ganhasse o euro milhões Continuavas Se ganhasse o euro milhões Fazia o maluco beleza Para o resto da minha vida E 24 horas por dia A pagar ao marco Principescamente E ter aqui Cameramens E pá Fazia Acreditem 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 Claro que acredito O cabaré da coxa Se não tivessem Acabado com o cabaré da coxa Possivelmente Hoje estaria a fazer Porque eu era muito feliz A fazer o cabaré da coxa Eu acredito Eu via Só que infelizmente Acabaram com o meu sonho E eu não quero que acabem Com o meu sonho Eu quero ser autónomo Para ser eu Se decidir acabar com as coisas É por aí que eu vejo as coisas No que diz respeito Ao facto de sentir-te insatisfeito Em querer-te fazer mais Em achar-te que Ok Está na altura De seguir outro rumo Então tu estás nessa encruzilhada Estás sentindo-te que estás Sim Tu estás a apanhar Uma A apanhar numa fase Estás a apanhar numa encruzilhada É verdade Muito fora Então o que é que Passa pela cabeça? Eu saís daqui Fazes esta novela E bazares Fazes mais um pouco Não Eu acredito E fui aprendendo isso também Com os nossos colegas Autores que foram Aventurando lá fora Eu acredito Que tu tens Em primeiro lugar Que acimentar Criar raízes Seres no teu próprio país Seres reconhecido No teu próprio país Na tua própria língua Na tua própria cultura E não achas que isso já aconteceu No teu caso? Sem modéstia Minimamente acho que já aconteceu Ou seja As novelas que eu tenho feito Acabaram por me dar esse reconhecimento Porque têm sido sucesso As tuas personagens têm sido Porque têm sido Personagens de sucesso Têm sido Personagens e novelas Onde eu entro De sucesso E as personagens Eu procuro Procuro dar essa consistência Procuro Que não seja mais uma personagem Procuro que onde eu estou Não seja mais uma novela Não é? Saindo lá desgastado Em qualquer ponto emocional Com o trabalho que fiz E acredito que o reconhecimento existe Sabes? Até porque Põe os outros trabalhos Que eu fui fazendo Ou de cinema Ou outras peças São o resultado também disso Acabaram por ser o resultado disso Acaba por ser um pouco engraçado Como a vida te Te permeia Te permeia Não é? Mas Tenho vontade de fazer mais Amigo Tenho vontade de saltar Só que Sinto que Cheguei a essa fase Do meu país Quero continuar a trabalhar cá Como é natural É aqui que eu moro Eu não quero ir morar Noutro sítio Eu posso ter o fascínio De morar Em Los Angeles Ou Malibu Etc Mas Não me tirem A costa da Caparica Não me tirem A costa da Lentejana Entendes? Temos Malibu Marketing É Temos Malibu Amigo Temos a costa da Lentejana Temos a costa da Caparica Com tudo aquilo Que podia ser melhor Mas não deixa de ser a costa da Caparica Não deixa de ser a costa da Caparica Não deixa de ter Entendes? Quem é quem vem? De avião Vê 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 Que está lá Aquela costa do Caraças E aí Escasso minutos Depende da hora Lisboa Que é do Caraças Mas isso também Tens o mesmo problema Em Malibu Quando pegas no carro E tens que ir para dar um tal É o que é É o caos É pior do que aqui É o caos Por isso é que eu tenho moto Graças a Deus Mas existe isso Existe essa vontade E eu quero Quero fazer mais passagens Quero ir para outros rumos Quero O Diogo Morgado é Um exemplo É algo que eu consegui Eu acho que há dois exemplos aqui muito grandes Que Quero o Diogo Morgado Quero o Ricardo Pereira São dois atores que investiram Com sucesso Em ambas as carreiras E Acabam Inevitavelmente Por serem exemplos Um pouco a seguir Ou então Homens que De alguma maneira Te incentivam Também Queres fazer o mesmo Porque eles conseguiram É possível É possível Portanto o que é que tens feito Tens de ir lá Fazer castings Tenho Tenho gente lá E há processo A concluir Não é Que é o tal processo Do visa Isso é fundamental Para quem não sabe É Em qualquer outro país Precisas sempre Até na Espanha Tu precisa Até em Espanha Tu precisas Sim mas aqui na Europa É mais fácil Consegue-se contornar A coisa Mas depois a nível A nível legal Ou seja Os impostos etc Quem é que recebe Onde é que tu vais buscar o dinheiro Quem é que te paga Acabas sempre por ter que criar Uma raiz legal No país onde tu estás a trabalhar Isso não tem nada a ver Com representação É só burocracia Mas é essa burocracia Que nós temos que ultrapassar Depois entrarmos lá E jogarmos com as mesmas armas Que os outros Não fizeste dinheiro Num casting Já fiz vários castings por vida Já fiz lá castings e tudo Toda vez que vou lá Estão lá uns meses E Tendo ficar lá Com a gente E tento ir a castings E a coisa acontece Onde é que é a tua base Quando vais lá É Há um hotel Que é o da Standard Tem 107 para o lavar Ui Logo 107 para o lavar Atenção Fogo É tudo mítico É lei Eu tive a lei uma semana Eu costumo ficar um pouco Nessa área Sabes Comecei primeiro a ficar No hotel Standard Adoro o hotel Aquele hotel Representa muito O espírito americano Mas tem ali pitadas europeias Sabes As festas que se fazem lá Os convívios que existem As tortúlias que existem Naquele hotel Aquele hotel tem muita vida Para além da dormida Ou seja Aquilo é mais Propriamente Uma zona de convívio Que um hotel A questão é que existe lá Quartos para dormir Por acaso Por acaso É mais por aí E tem uma vista esplendorosa Sobre Los Angeles Que eu acho Entendes Que é o que nós vemos nos filmes É o nosso fascínio Eu fico aí Quando fico mais tempo Tento arranjar através do ERMI Casas que fiquem ali perto E Estava a dizer Eu tive uma semana em LA Em rigor Estive 3 ou 4 dias em LA Depois passei outros 2 ou 3 dias em Las Vegas Ainda não fui Tu tens de ir a Las Vegas Tu tens de ir a Las Vegas Não fiz a mítica estrada Ainda A estrada também não fiz Mas já lá estive Já lá estive em LA E é do caralho Tu estás lá E tu já estive Porque para já Aquilo é um É um Playground Estás a ver Para crescidos E tu já viste aquilo Em qualquer lado Porque tu já viste filmes E séries Tu sentes estranhamente em casa Se nunca tens lá estado Para mim em Las Vegas Sabe o que é? O que é? Miami Vice E Miami Vice Para mim No dia em que for a Las Vegas Tenho que ir com o fato Com as coisas Com os Como é que se chama aquilo? As almofadas As almofadas Que tem um nome Sim, sim, sim Um fatinho de verão Camisinha às flores E pronto Sapatinho sem meia E com a arma E já é aquilo lá E andar sempre com a coisa Como é que se chamavam os atores? Era o Sony, não é? Não? Como é que eram? Já não me recordo, meu Mítica série Mas não me lembro agora No nome dos atores Um dele fez o famoso filme Da Marlboro Da Harley Davidson Da Marlboro Man Pois, lá vinha aqui A referência Já tinha Eu estava aqui a contar Quando é que vinha Uma referência às motas Porque tu és São referências Mas é a tua referência De onde é que veio O fascínio das motas? Porque tu és um gajo Que é uma paixão Mais do que assumida Mais do que confessada Tu aliás Tens projetos que envolvem Sim A mota As motas E não só as motas Mas também aqueles Aqueles carros marados Transformados Que eu não sei o que é Tens que me explicar o que é isso De onde é que surgiu As motas na tua vida? E explica-me lá Esse fascínio Deve ter havido um episódio Qualquer na tua vida Em que ficaste Com a pancada das motas Eu em miúdo Como te disse na pontinha Tinha o meu grupo de amigos E na altura Para E já havia as motas Na altura As VIAs TZR As DTs LC As BWS As motas As motas mais procuradas Na altura E as CRMs Que era uma CRM 90 Que era linda Aquela mota E então o que é que acontecia? O pessoal ia trabalhar Para a Telepisa Porque era o trabalho Mais rápido E que te aceitava Mais rapidamente Porque aquilo estava A crescer imenso E é só preciso ter Carta de condução de mota? É só preciso ter Carta de mota E Alas de Telepisas E andar de mota Sim, claro Eu nunca fiz isso Porque o pai não me deixou O pai não me deixou E a minha mãe Os meus pais não me deixaram Ter mota Mas todos os meus amigos Trabalhavam na Telepisa Então Já na altura Eu queria muito ter uma mota E não me deixaram Com o passar dos anos Por respeito E depois Pela profissão Mas chegou Porque tinha medo Não é? A mota acaba sempre Ser um fator de risco imenso Na vida de um ator Quando o teu corpo É o teu instrumento de trabalho Tu não podes aparecer Uma cena Com as pernas E os braços Inteiros E depois De repente Espera aí Porquê é que ele está com o braço ao peito? Não pode? Pois Mas chegou uma altura da minha vida Tinha 31 anos Em que eu 31 anos? E só apareceu aos 31? Eu Havia ali um buraco Cicito Sabes? Havia ali qualquer coisa Por preencher na minha vida E eu Percebi isso Quando voltei a ter o fascínio Pelas motas Quando dois amigos meus Tinham duas motas Duas Harley Davidson Duas Porsters O Ricardo O Hélder e o Peixe E isso para mim foi Viajar Pegar as motas Andar Em grupo Ou sozinho E aquela tal sensação Entende? Tu estás desprovido De tudo o que é segurança E tudo o que é Conforto E fazeste a estrada Mas tu tiraste a carta de concessão de moto? Tirei a carta de concessão logo no mesmo dia E ia comprar a moto Estava casado com a Fernanda Estava casado com a Fernanda na altura Ela disse És maluco E és maluco E o filho estava a caminho És maluco És maluco E eu pensei Eu falei muito com a Fernanda sobre isso E disse-lhe Fernanda Mas eu tenho que preencher isto O que é que eu vou dizer ao meu filho? Quem é que o meu filho me vai ver como homem? O meu filho tem que me ver como homem Que realizou os seus sonhos Que realizou os seus sonhos Os olhos sobre a vida Não é? Nós somos muito responsáveis pelos nossos filhos Nesta tão tenra idade Entendes? Tu para dares felicidade aos teus filhos Tens que ser feliz, meu Tens que ser feliz Tens que ser homens completos Tens que ser aventureiros Independentemente das decisões de cada homem Entendes? Mas... No teu caso era isso No teu caso é este Então veio a moto O Hélder fez uma viagem com o Ricardo Com o peixe Foram até a tarifa Não é a tarifaria Foram até a tarifa Onde é que é a tarifa? A tarifa é no sul de Espanha É a ponta Que já liga com o Gibraltar A linda Antes era uma capital do windsurf Ainda é Mas hoje em dia Já se faz windsurf em todos os sítios Ou muitos sítios Mas era a capital mundial do windsurf Pá, ali tem praias assim Esplendorosas coisas assim Dunas Pá, aí o ambiente é Pronto, o ambiente é um ambiente espanhol Entendes? Vive lá a vida louca ali Lindo Eles foram para lá E quando voltaram O Hélder teve um acidente Pior publicidade de sempre Para quem quer comprar uma moto E aqui vem a coisa Eu tinha palavrado a uma moto Na altura Uma Harley Davidson Numa Crossbones Pack Que ia acabar Era o último ano a fazerem Que é uma moto linda, linda, linda No Porto E a palavrei essa moto Lá no stand Estava a chegar a casa contentíssima Assim, fia Minha moto já Já estava a imaginar A coisa já vinha Nesse aspecto Vou ter que mudar isto Aquilo Ficaram assim Liga-me o Hélder E disse assim Zé, está tudo bem? Está, está, Hélder Então o que é que foi? Pá, eu não te posso devolver o teu casaco Ele emprestava um casaco Então o que aconteceu, amigo? Está todo fedido Então, mas o que aconteceu? Pá, tive um acidente Estás a brincar comigo? Pronto, teve um acidente Espetou-se contra uma árvore Hoje em dia anda de moto Espetou-se contra uma árvore Pá, lixou um dos ossos mais lixados Se lixar Lixou as mãos Se lixar Que tu tens no pé E eu pá Nesse mesmo dia Pensei Mulher Filho Profissão Não Vale a pena que eu risco Pá, liguei ao Rui Da Harley Davis Arnaldo E disse Pá, Rui Pá, mil desculpas, amigo Mas eu não te vou comprar a moto Pá, aconteceu-me isto e isto e isto Não estou psicologicamente Não estou Fiquei muito traumatizado com aquilo Porque primeiro quis logo saber Como é que o Helder está Porque é o meu irmão Mas não durou muito, amigo Em primeiro lugar, porquê? Porque ele disse logo Achas que eu vou vender a moto? Eu quero andar de moto outra vez O verdadeiro moto era esse Então ele continua a andar de moto Entendes? Continua Tem um ligeiro problema no pé Nada Corre Faz a sua vida diariamente Mas não pode passar de determinado esforço Mas ainda de moto E ele disse, não, agora é que eu vou parar Ele disse, agora é que eu estou aleijado É que eu vou parar Estou-me nas tintas Agora é que eu vou andar cada vez mais Não, mas agora vamos ser honestos Porque felizmente correu bem esse acidente Tal e qual Poder ter corrido mal esse acidente E se calhar eu não tinha moto E nós sabemos, não é? Casos Tenho pessoas amigas, amigos Que já faleceram a andar de moto Isso não mexe contigo Eu já andei de moto durante uns anos Eu tive uma Ducati monstro 600 Bom bicho 600, 600 Sim, 600 já era bom bicho Corvava com uma maravilha E depois tive uma Triumph Daytona E eu não conseguia andar menos Completamente diferente Já não era naked Já não sentia o vento Eu não conseguia andar menos A 150 horas daquilo Não conseguia Eu saía de casa Hoje vou andar a menos 120 Não conseguia Impossível É impossível E depois tive aí Uma ou duas Um par de quedas Parvas Portanto eu não me alejei Mas parvas E fez-me encosicionar Entretanto já estava Já era pai Aliás ia ser pai E não E não E não Vendi 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 E está outra vez o bichinho a aparecer Mas é esse brilho nos olhos Amigo Que eu quero passar para o meu filho Entendes? Eu acredito que é esse brilho nos olhos Que nós temos Quando falamos do que amamos fazer Que vai de alguma maneira Fomentar a vontade de conquista Aos nossos filhos Entendes? Eu acredito nisso E independentemente do risco A vida é um risco Não vou ser aqui Mas a vida é um risco Em tudo o que fazemos E se nós vamos assumir Que há um risco E evitá-lo Nós não somos Nós não somos Eu acho que nós não somos Um ser humano completo Completo Agora Há riscos e riscos Eu percebo Sim Uma coisa é andares a 100 à horta Mas andares a 200 As motas As árvores E as motas Não andam a 200 Podem andar Mas não é esse O nosso fascínio Até porque Eu imagino que é que é A dar a 200 de uma árvore Nós temos grandes conversas Eu e um grupo de amigos Que andamos de mota Todas as árvores Todas as customizadas Às vezes pode haver ali Um outsider Brincar Qualquer pessoa é convidada Para andar de mota Mas falamos muito Essa questão E o verdadeiro fascínio De andar neste estilo de motas Aquela a qualquer momento Vai dar o berro Aconteceu Aconteceu Vai surgir qualquer coisa Aqui tem uma caixa de pregos E tu A grande diferença Amiga Aquela caixa de pregos Dá-te um problema Pegas num arame Num parafuso E ela anda Uma mota nova Uma mota de STD Standard Uma mota de injeção E essas coisas Aquilo vai abaixo Há um problema elétrico Morreu 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 Sim Então esse é o fascínio Da viagem Lidar com os problemas Essa é a aventura Até o próprio desconforto Porque às vezes É desconfortável Não são muito confortáveis Porque aquecem Porque fazem barulho Porque são pesadas Atenção O barulho não é ruído Aquilo é uma sinfonia É diferente Entendes? Para quem gosta Tem aqui um arlaísta Mas é Pode ser desconfortável A primeira viagem que eu fiz Fui para Roma Eu meti-me Tinha uma Sportster Na altura Para quem percebe de motas E eu te posso explicar Porque isto não é Nenhuma ciência As Sportsters São o primeiro modelo O modelo mais básico Das arlas E que são as motas Mais customizadas Porque são mais maneirinhas Para a cidade E trabalha-se muito Mas há todo o mundo De customização Em várias marcas Especialmente nas arlas Eu tinha comprado A Sportster E estava pronto Já toda customizadinha Feita abóbora E tal Na altura Ai Quisas todas Vamos embora Para Roma Querem viajar Tu ir mais quem? Na moto Sozinho Sozinho E há comemoração Dos 110 anos Da Harley Davidson Em Milão Tinha já a delinear Todo o plano Por quase ao menos De 100 a 150 km Por dia Tinha que parar Para abastecer Tinha sempre que encontrar Ali postos de gasolina À volta A dormir Se encontrasse um hotel Um hostal Um hotel Um espaço para pôr a tenda Assim o faria Mas tinha que estar Sempre perto de postos De gasolina Mais ou menos Tinha que andar ali Porque a gota É que não podia faltar Claro Entretanto Com o Rui O mesmo fulano Em que eu não lhe comprei a moto Da Harley Disse-me Mas tu vais para Roma Sozinho Mas estás maluco Não amiga Há tanta gente Que vai para Roma Eu na estrada Vou encontrar motas De certeza E é esse o espírito Que não encontras Em outras motas Tu não encontras E isto é garantido A não ser Uma pessoa Que anda de moto E que viaja também Ele aí percebe O espírito da entrejuda E da camaradagem É diferente Mas nas Arles Há isso Nas Arles Há coisa de De agradecer As comandas motas Eu quando andava Eu acho que isto já não se vê Eu tinha a cena Do Entre as Arles Vê-se Ainda Na cidade Eu ando na cidade E já vejo mais Arles Hoje em dia em Lisboa E quando passamos Não nos cumprimentos Nas Ducatis Há um bocadinho Sabes que a malta das Ducatis Também é muito Há cadica Às Ducatis E às outras É verdade Eu adoro as Ducatis As Ducatis Também têm uma Ducatis Tem as embreagens a seco Aquilo é uma maravilha de ouvir Quando a embreagem Está Quando a embreagem Está desigantada Quando está em ponto morto Ouves aquilo As antigas Eu tenho a embreagem a seco Da minha softile Metes a primeira Agora acho que não vejo A malta a cumprimentar Já não há respeito Nesta Porque entraram as scooters Entraram uma nova Uma nova mobilidade Nas grandes cidades Que foi uma resposta À crise financeira Que nós vivemos Já não há dinheiro Para ter carro Para dois Passa a um O mercado das scooters Subiu brutalmente O mercado das scooters Irrita-te os scooters? Não Irrita-me Não as motos Não me irritam Irritam-me os condutores E os gajos que andam Em cima das motos Que não sabem a mínima ideia Do que fazem E Portugal não é grave Roma é o património É o pânico Eles metem-se em tudo O que é espaço E depois não admira De repente Levem-me com um caminhão na tromba É natural Passam um cruzamento Não se apercebem Pum Passam um caminhão E o caminhão Contra uma piaga Osita Faz nossa Não é o caminhão Que fica Fica mal Fica mal Em Espanha Eles também Não são Também são um bocado perigosos Mas eu Fui Ia para Roma Entretanto conheci Falei com o Rui E disse Não vou-te apresentar Um grupo de pessoas Que os gajos vão para Roma agora Pá Vou-me pedir Perguntar Se eles não se importam Que tu vais com eles Pá E assim foi Eu estava a fazer Uma softile Na altura Uma outra moto Maior Um pneu atrás largo 230 Um Ipengar Linda a moto Estava quase pronta Sim E eu O Abel Na altura Que é a pessoa Que me estava a fazer a moto Disse Tu és maluco Estás acabado de fazer a moto Vais meter numa viagem Até Roma Tens que esperar a moto Tens que andar com ela Dá-me a moto Fiz 300 km Quando peguei na moto Aí num grupo Também que tinha Pessoal de Setúbal Pegámos Não fui andar com eles Até onde? A gastar quilómetros Estúbal A gastar quilómetros A Rábida Fomos lá para baixo Para o Cácero do Salmo Temos as estradas nacionais Bonitas Muitas estradas bonitas Em Portugal Fizemos essas estradas Todas 300 km Morrar Estou confortável Vamos embora Um dia a seguir Fui embora para Roma Lisboa Porto Dar um beijo ao meu puto Dar um beijo à minha mulher Está tudo a andar Andar um beijo à minha mãe Em Lisboa Vou-me embora Fui até Viseu Ter com eles Não os conhecia de lado nenhum E ia-la para Roma Não os conhecia de lado nenhum E de Viseu Há lá para Roma E foi uma das melhores viagens Da minha vida Fizemos para aí tiradas Chegámos a fazer tiradas Mil quilómetros por dia E todos eles tinham motas Tudo Arles Mas era tudo STD Ou seja, era tudo motas standard Que saiam de loja Aí vêm sempre ali Uma outra coisa customizável Que a própria Arles faz Não é? Mas tudo de injeção A minha A minha era a única A carburadora Eles quando vêm a chegar Com a moto O que é que a gente foi Para fazer Este gajo Vai-nos destruir a vida E a viagem Vai dar um berro A qualquer altura Vamos nos chatear E eles acabaram Por me agradecer O depósito Na altura que eu tinha Ainda era mais pequenino Era de 9 litros Que dava para a média De 90 quilómetros Eles a determinada altura Agradeciam-me Porque já queriam Parar mais cedo Porque os depósitos Eles eram de 15 e 20 litros Ah, e podiam aguentar-te muito mais Não aguentas Não aguentas Às tantas já me agradeciam É pá, ainda bem Que o teu depósito é pequeno Não precisas de gotas Por acaso A minha moto Deu alguns problemas Como a deles Também acabou por dar Mas esses problemas É que são O fascínio da aventura Resolvermos Irmos para ali Acolá Conto só mais um episódio Para fechar isto Mas Já depois de sair de Roma Linda a viagem e tal Vou Estou na estrada E pá Saltamos os parafusos Da caixa do primário E começa a sair óleo Para o pneu O gajo que estava atrás O pau Pá, encosta, encosta Encostamos Pá, pá Estou cheio de óleo E se fizesse uma curva Para a direita Já tens que ir A sorte é que eu estava A fazer curvas para a esquerda Foi curioso Quis o destino de fazer isso Parámos ali E lá apareceu uma italiana Querendo nos ajudar Disse, olha Tens aqui uma zona Que se chama Viterbo Que é 26 quilómetros Tens lá uma árvore A um domingo Amigo É a única coisa Que eu te posso dizer Para te ajudar É provável que estejam abertos Porque a Arly Está a fazer aqui a festa deles Portanto é notável Que também estejam abertos E lá fomos Tirei dois parafusos Da outra caixa Para meter naquela Para fazer 26 quilómetros Pá, chegámos lá Estavam a sair Pá, aqui Dez Dez, doze Street Glides Que são aquelas motos Touring Darley Maiores, grandes Sabes? Sim São russos Cheio de sacos de plástico E cima delas Que vêm atrás E sacos de elásticos Cheio de coisas Tinham varrido a loja toda Só ficaram lá as motos Compraram tudo o que era Amigo, ficaram tipo Três, quatro capacetes Dois, três bolsões Cinco, seis piscas Entendes? Tudo Varreram a loja toda E eles iam fechar Porque já iam fazer festa Já fizemos negócio Eles iam jantar todos Já fizemos graças para o resto do ano Nunca tinha passado tanta gente Ali a varrer a loja Sabes? Viterbo é uma aldeia Perdida no nada Ainda hoje este dia é feriado Lá na Certeza que deve ser feriado Na zona Cheguei lá Arranjaram uma moto Ficámos lá Tivemos a conversar A ver Conheci pessoas bem porreiras Na Arley Daquela Arley Entendes? Foram para aí Três horas aguardáveis Enquanto estavam a arranjar a moto É como tu dizes Um incidente Pode dar origem E faz parte do percurso Pode dar origem a uma coisa A histórias Para mim é que é aventura Para mim é que é viver Sim, não tenho dúvidas nenhumas É sair da zona de conforto É dar-nos Dar-nos ao Dar-nos ao perigo Se é que ele existe Pode não haver Porquê que é perigoso Não há perigo nenhum Arrisca Deixa-me aqui fazer Umas perguntas Que estão no Patreon E algumas delas São bem interessantes E que têm a ver Com o teu percurso profissional Lembro-me aqui De uma delas em particular E ver se eu consigo aqui Resgatá-la Fora tempo de rico O anúncio deste boneco O anúncio não O clipe O videoclipo deste boneco Lembras-te disto? Lembro-me da Como é que era? Agora não me lembro Mas adorava este boneco O boneco amarelo Fez aquela campanha Da Da Levis Da Levis Exatamente Caramba O anúncio era lindo E muito fixe Lindo Muito fixe Bom Então vamos lá aqui Às perguntas Do patreon.com Barra Rui Unas A primeira é já esta Moto de sonho Eduardo pergunta Moto de sonho Tens alguma moto de sonho É a moto que tu Já Eu estou a fazê-la Porque tu não compras Tu fazes motos Porque tu Não sou o que faço Sim sim Mas a tua lógica é essa É fazer uma moto de sonho É uma shopper Com um motor É um motor evolution Pronto E são coisas técnicas Que eu não queria Ele ao perguntar isto Poderá perceber ou não Um pouco mais Mas pronto Houve vários motores Como em qualquer outra moto Que foram evoluindo E a Arley tem vários E Dentro dos experts Entendes Há motores que são muito valiosos Como a Shovel O motor Paned Mas o melhor motor Aquilo que eu acredito É o evolution Aquilo que eu acredito Através do que eu vou aprendendo Com as pessoas com quem eu falo É o motor evolution Porque está Próximo do motor de injeção O twin cam Mas chegado A A A os motores mais antigos Aquilo é Meio bola e força Mete um defender Entendes Mete o Mete o Porsche 911 O 997 Para mim é o carro mais perfeito do mundo Ou seja Já não é o 991 O último Nem é o 993 Está ali a charneira Entre o carburador E a eletrónica E o novo Está o perfeito E o motor O evolution Para mim representa um pouco Essa perfeição Depois é uma chopper Um guiadorzinho Alto Com aquela asazinha Não muito Uma asazinha Tanto poderá ser assim Como assim Ainda não sei Estou a fazê-lo agora Com o Sandro Uma roda atrás Uma roda à frente Porreira Que não sei se ainda vai deixar E uma atrás Bem groselhona Vou tirar Agora vou tirar a roda Quando puder Com o braço Ricardo Santos A pergunta Boas Lorde e Fidalgo Zé Qual é o teu spot preferido No Porto Tu tens uma ligação Ao Porto Muito efetiva Moro no Porto Também Por causa do meu filho Matosinhos Matosinhos Mas tu Matosinhos É das cidades Para mim Das cidades mais bonitas E completas Que poderão existir Na Europa Tens tudo ali Ainda por cima agora Que a praia de Matosinhos Já é pública Já tem bandeira Azul Como é que a gente A pontinha se apaixona Pelo Porto Porque casei-me Com uma mulher do norte Sim E tu veste lá Quanto tempo a viver Foi por aí Fui viver Casei-me com a Fernanda Apaixonei-me por ela Casámos Fomos morar para Antim Que é uma aldeia Em Fafo Vivemos lá Tu não tinhas Nenhuma ligação Ao norte Não Tenho familiares Que vivem em Braga Mas fora isso Da parte do meu pai Os meus primos todos Que vivem em Braga Um grande abraço para eles E ao meu primo custódio Mas não tinha Fora isto não tinha mais Não tinha ligação ao norte E fui parar a uma aldeia E Antim Foi um gajo da pontinha No meio de uma aldeia Lá para não ser da hora Foi tudo por amor Foi de amor E depois Quando o Lourenço nasceu Tivemos a preocupação De pensar numa boa escola Para ele Não numa boa escola Mas já de encontro Porque o Fafo também tem Boas escolas Mas condições Passa mais para os professores E a qualidade do ensino Mas quisemos nós Vir para o Porto Pensando que poderá vir Mais oportunidades para ele Eu também quis Que ele viesse Ficasse mais perto do mar Para ter um pouco Esta relação do mar Como eu também tenho Gostava de ter mais Mas a profissão Leva a que leva Não dá para mais Mas queria que ele Tivesse essa proximidade Com o mar E na altura Eu e a Fernanda Pensámos Pronto O melhor sítio É irmos para o Matosinho E como é que a tua vida A tua vida era Cai lá Porque tu Já é contato assim em Lisboa Piscinas era Tu no Porto Tu sentiste esta pele Se tu tivesses nascido E criado Sinto criado no Porto E não no Pontinha Tu não estavas a fazer Televisão possivelmente Gostarias Eu acho que era mecânico Não sei Acho que Se não fosse ator Vanda agora a coisa por aí Se não fosse ator Acho que devia ser Estava ligado às motas Já sonhei com isso Eu era mecânico De um mecânico Mitra de barro Passava ao longo dos anos Se calhar a tomar conta Das motas E sequer era Estou a mais feliz Começa agora Ah não tenho dúvidas disso Eu tenho a certeza Mas isso é a certeza Que eu tenho Que as motas Iriam entrar na minha vida Mais tarde ou mais cedo Portanto eu tenho a certeza Absoluta Que se não fosse ator Estava ligado às motas Começava com um Por Mitra da Pontinha E lhes acabar com uma oficina Entendes com uma oficina Não tenho dúvida disso Felizmente tens uma profissão Que te permite Teres algum E entende só Quando eu digo Mitra Não digo com qualquer tipo Sim, é no melhor sentido É no melhor sentido É aquele É aquele estilo Tu percebes Sim, sim, sim Mas deve ter sido Muito gostoso para ti Para estar a fazer piscinas Porque é o problema Não era, sabes porquê? É amor É pá, está bem Eu não tenho amigo Está bem, tu ias por amor lá Mas depois gostava de sair Sair Ou que era por amor Ah sim, é isso sim Gostava-me sair Do ninho do amor E vir trabalhar Tinhas que vir a Lisboa Mas porquê que eu vim a fazer? Fazer algo que tu gostavas É aquilo que nós amamos É verdade Então ia num sentido Ia com uma emoção para lá E voltava com outra É complicado Claro que é amigo Então Eu também vou por amor A casa todos os dias Só que é em Sesimbra E já me custa como ao Caraças Imagina o que é que é por amor Olha, minha mãe é de Sesimbra Eu tenho grandes raízes em Sesimbra Mesmo vila, vila, vila Vila, na rua dos pescadores Muito bem, claro Ao pé do meu sobrinho O filho da minha irmã Mora ao pé do hotel Antigo Hotel Espadarte Ok Toda a minha infância Foi aí na zona do Hotel Espadarte Que é atrás onde tens o bairro dos pescadores Muito bem Mas alguém te dizer O meu sacrifício é este É uma hora e meia Nos melhores dias 45 minutos nos melhores dias Fazer Lisboa a Porto De Lisboa para Lisboa a Sesimbra Agora imagina o que é que estás a fazer Não sei quantas horas é que demoravas Duas horas e meia para lá Eu adoro viajar Eu vejo É para nós todos os dias Todos os dias Oh amigo, eu sei Para mim é uma viagem Bom, no teu caso não era todos os dias E quando digo é uma viagem É uma aventura Entendes? Mas na autoestrada Que aventura é que tu tens na autoestrada? Música Eu na altura tinha um cabra Música De verão Capota para trás Sabes qual é que era a aventura? Adrenalina Sim, a adrenalina era Não ser catado nos radares E fugir à bófia Só se for aí a adrenalina Só não fugir à bófia Mas era a viagem Quem viaja E eu não viajo tanto como gostava Mas quem viaja A pé De carro De moto Seja como for Sabe o sentimento que é E tu também sabes amigo Tu és ator Também sabes o que é que é Tu sais do trabalho A tua mulher está à espera Ok, são 300 e tal quilómetros A viagem Vais parar na bomba Abastece Bebes um café Olhas para o sol a pôr Descansas Sim Ainda lês o jornal Vamos lá desfrutar disto Vamos desfrutar desta viagem Por mais insignificante que seja Era a viagem É pá, sim Quando voltava Triste Tinha que largar a minha mulher Mas agora trabalho Vou fazer o que eu gosto Mas o que é que eu vou Fazer o que eu gosto Viagem Outra vez Parava nas bombas Eu conheço as bombas todas da A2 Perdão, da A1 Parava Comprometava ao senhor Já, etc Vi ao meu cafezinho Estava ali rachado Vi aos carros passar Pensava na vida Nos projetos que tinha E etc Vi ao sol lá nascer Vi ao sol lá pôr Vi ao sol no meio-dia Ali tranquilo A viagem Eu nunca me farto Até hoje Da viagem que faço Eu tenho uma casa no Porto Vais lá regularmente? Eu vou lá regularmente É óbvio Com o passar dos anos Procurei já E evitar Fazer tantas viagens de carro Volto de comboio Quando posso Vou de avião Hoje em dia Cada vez mais Porque já são mais baratos as viagens Então É a viagem em si Portanto o fascínio Não desapareceu Vou de avião Mala Mala às costas Estão a ouvir Pessoas que passam Duas horas no trânsito Para ir ao trabalho É a viagem Quando vocês estiverem parados Acredita que se vocês Virem dessa maneira É a viagem O tempo passa as outras É a viagem Estão todos fodidos Porque há uma hora e meia Houve acidente na ponte Caguem nisso É a viagem Eu descobri uma estação de rádio Eu não sei se posso dizer isso Eu ouvi um poste teu Pronto O dia correu-me muito bem Etc Eu acordo bem disposto De manhã Acordo super bem disposto Sol a nascer Vejo o sol a nascer Estou bem disposto para caralças Entro no carro O telemóvel cá em cima Do cursor do meu carro E de repente muda-se ali a estação Sem querer Sem querer Ele anda ali e tal E vai parar uma estação Qual é esta? O que é que eu ouço? A CDC Highway to Hell E olha porra Deixa de estar Logo a seguir Bon Jovi Shut to the heart Shut to the heart Caramba As músicas que está a dar E logo a seguir Oasis E assim Epá Mas o que é que está a acontecer aqui? Eu vou ver 105.4 Como é que se chama a estação? 105.4 Não tem nome Não É um número 105.4 A Rádio de Cascais Mas não tem nome É 105.4 Não tem nome amigo E é só musiquinha Só passa música Eu só ouvi até hoje Até agora Estou para aí com a música Desde segunda-feira Com a estação Não sai dali Já não sai Tem leitores ou é só rádio? Ou é só música? É só música ou tem leitores? Rock Não passa mais nada Eles têm um programa Que eles já anunciaram aos sábados Ainda não lá cheguei Vou chegar agora amanhã A falar sobre o quê? Rock Então é tua cena Então só passa rock Mas passa todo o tipo de rock Rock old school Rock Passa todo o tipo de rock O rock começou a nascer Nos anos 40, 50 Até agora Todo o tipo de rock está lá E para mim E é a banda sonora E é a banda sonora Das Arles Das Mautas Por rock Blues Deves ser maluco Pelo Sons of Anarchy Sou Já vi tua mama E aquilo Eu estou Pai nunca mais Aquilo é O Sons of Anarchy É uma série que passa na Netflix Tem mais sete temporadas Eu estou na sexta E nunca mais acaba aquilo Eu estou a curtir Estou a curtir É pá mas nunca acaba Aquilo parece uma novela É mas é um pouco Mas as séries hoje em dia Acabaram por adotar O mesmo sistema das novelas Pois é Porque aquilo torna-se rentável Como é óbvio Vamos lá que esticar Esticar a corda Vamos esticar Não é O The Lost Foi o Não sei se foi o primário Mas não foi o primário Os primários já foi Pai aí nos anos 90 Lembras-te Uma família Que aquilo era uma série Que tornou-se uma novela Durante anos e anos A fio pá Isso que era uma série inglesa Olha se no Facebook Estiverem atentos Que me vão dando E vão me puxando Agora não estamos em direto Nós estamos em direto agora Ah pronto Mas Pai era uma série inglesa Que durou anos 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 Há uma série Na Americana Havia duas Dallas Que era o Dallas Também durou imensos anos Que é uma novela autêntica Que é uma novela autêntica E depois a seguir Era a Dinastia A Dinastia Mas havia uma inglesa Pai não me lembro agora ou não Mas O Dallas É o primeiro grande exemplo Das séries Sim Mas olha que eles também se perderam Ali no final Não sei se acompanhaste E ok Dispersou-se por completo Dispersou-se e não se percebia nada Já vinham pessoas Já tinham morrido A gente já não percebia Ah afinal isso é tudo um sonho Hã? Hã? Assim também eu conto histórias malucas Pois Esqueçam tudo aquilo Foi tudo um sonho Eles perderam com o fascínio De ver que aquilo estava a render milhões Esticaram 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 O Santos Alvendor aqui passou um pouco por aí Só que há motas por todo lado Aquilo há Arleys por todo lado São todas lindas Mas há As Arleys E tu sabes disso Há sempre um lado Marginal Que se associa às Arleys E é histórico E isso é um facto As Arleys começaram a nascer As Arleys já vêm desde 1900 Em 1902 Mas A Arleys teve o seu grande boom Depois da guerra do Vietnam Ou seja Na altura Todo e qualquer Combatente, soldado Que se vai do Vietnam Os retornados todos Quando voltaram Não é? Não tinham nada que fazer Entendos? E descobriram ali Através dos Dos skills que tinham Não é? De construir coisas E etc De se desarrascarem no mato Por causa da guerra E serem autossuficientes E serem autossuficientes E quando chegaram A uma sociedade Que não lhes deu o valor Que lhes era Merecido Merecido Não é? Eles foram defender O seu próprio país Criou-se ali Uma certa marginalidade Nestas pessoas E a Mota As Arleys Vêm-se associar com isso E com isso Vêm as shoppers Não é? Fazer motas E os clubes Os clubes de mota Os famosos El Angels Que é um grupo De crime organizado Que se formaram Todos nessa altura Mas ao mesmo tempo Pela questão estética Da coisa Foi criando O bicho Nas outras pessoas Todas Entendes? E foi havendo Aquela coisa Wild spirit Entendes? Que a Mota Te proporciona Mas as Arleys E este culto Nasceu através Do crime De pessoas À margem À margem da lei E que se sentiram Marginalizadas Quando vieram do Vietnã Mas depois Ao longo dos anos Arleys soube Aproveitar isso Lá está Os americanos Não brincam Sim, sim, sim Vamos lá ganhar Nem com isto Os americanos Não brincam nisto Entendes? E então Passou de repente A virar um objeto De moda Um objeto de culto Desde o início E o bad boy Começa a ser também Uma cena Sempre foi Tens o Marlon Brando Sexy, exato Tens o James Dean Sex symbols Tens o Arnold Schwarzenegger Não é? Com determinada Constituição Implacável Tens o Stallone No famoso filme Do Cobra Além do carro Aquele carro lindo Agora peço desculpa Não me lembro O modelo do carro Mas além do carro Ele aparece no final Do filme Com uma road king Com uma road king Que é Moda Tu tens direções A falar de modas Já percebi Há aqui um lado teu Que te chita Que me preocupa um bocadinho Que eu estou aqui A vibração das motas A vibração destas motas Proporciona-te momentos Sagradáveis durante a viagem Sim Olha que fixe Opa Temos aqui mais perguntinhas Espera aí Sérgio Pipe Qual foi o papel Que mais gostaste de fazer? Isso é um clássico Aquela pergunta clássica Eu vou-te responder Da maneira mais clássica Está a ser esta novela Houve um filme Parece que é um momento De autopromoção Mas Não é Perdoe-me Mas não é Eu fiz um filme Um filme francês De um casting Para uma mera personagem Acabei por ser O antagonista Da história E tive um processo De De construção da personagem Muito moroso Muito difícil Mas que Tu falavas francês? Falas francês? Não Como é que te se enrascaste? A Filipe Françoise Uma atriz Que eu conheci Há uns anos atrás Num curso que tirei Ela ajudou-me a construir E a desconstruir E a construir O texto todo Que eu tinha Porque eu era o antagonista Na altura A Patrícia Vasco Quando se vira para mim E diz Olha Zé Eles gostaram de tanto de ti Que vão-te dar este papel Que é este argelino Meio argelino Meio qualquer coisa Sabes? O que me ajudou Porque eu não tinha Que falar francês Com o sotaque francês Com o sotaque francês Para de francês A ver que sei que está Que são A marroca A coisa podia fugir por aí Que era plausível Não é? Mas lá está Nós somos profissionistas Por natureza Os insatisfeitos Por natureza E procuramos ao máximo Fazer as coisas Da melhor maneira Então houve ali Esse processo de construção De personagem E foi das personagens Que eu mais gostei de fazer E com esse desafio acrescido De estares numa língua Que não é E depois era um filme Que era Tinha pancadaria Tinha droga Tinha tiroteio Acho que vi um teaser disso Pronto É um filme que se chama Joseph O ator que era o Pierre Mondi Que morreu Deus o tenha Um ator fenomenal Que eu fui a Paris Depois de ter feito o filme Só para estar com ele Lá está Também fui tentar a minha sorte Levar o filme na bagagem Uma linha de cartão Lá em Paris Sim Perfeito Mas fui ter com o Pierre Mondi Que me recebeu em sua casa Amigo Para mim Chorei O senhor já na altura Tinha 78 anos Corria No filme Teve que correr Às 3 da manhã No filme Um ator Por excelência Recebeu-me em sua casa Ele conheceu-me no filme Assim Um bandido Vem aqui este português Vem aqui este português Vem aqui este português Vem aí até comigo Mas recebeu-me em sua casa Casa típica francesa Sabes Mesmo em Paris Em Paris Não me lembro a rua agora Mas qualquer rua é cara em Paris Portanto Um portão enorme Entras Uma escada bonita Entendes? Entra em casa dele Um pátio no meio Mas de uma casa muito clássica Com a sua empregada Portuguesa possivelmente Não, não é portuguesa Mas podia ser Podia ser A tomar conta dele Abri uma porta Sim, já estamos à sua espera E tal Mas do nada Sabes, amigo Do nada O senhor chega José Bienvenido Estás a ver eu Caramba, o que é isto? Já estava aqui a receber-me E passámos o dia inteiro A ouvi-lo Entendes? Ele a falar francês A senhora a traduzir Eu a tentar perceber O que ele dizia Ele dava-me umas também pitadas Em inglês E passámos uma tarde destas Sabes? Não consegui trabalhar Lá está Mas saí Com Com o Pierre Mondi No meu coração E depois Passados uns anos O senhor faleceu Mas Deus o tenha Mas que foi Uma aprendizagem Olha, e este papel Está-te a dar gozo Porque tu faz Já agora Fazemos o que? Tu faz fazer de bofia É Polícia judiciária E o que é que está? Mas repara A malta fala de novela E ainda torce o nariz É normal, amiga É normal A novela Ainda sofre novela Sofre esse estereotipo Esse preconceito Claro Mas cada vez mais Há pessoas a ver as novelas E Há papéis Estupidamente difíceis Pela Pela densidade Pela dificuldade Pelas cenas Complexas Onde é que está aqui A dificuldade em fazer A tua personagem? O Manel A polícia O inspetor Da polícia judiciária Lida Com a morte Qualquer outra profissão Que lida com a morte É difícil De interpretar Este Manel Ou um inspetor Este inspetor Ele lida com a morte Lida com corrupção Lida com injustiça Lida com pessoas Que querem Ser maiores Que a lei E Tudo isto a nível psicológico Vai De encontro a isto Como é que ele lida Com estes Crooks Estes bandidos Desde os de gravata Aos outros E como é que ele consegue Chegar a casa E lidar com a sua família Lidar com o facto Do garfo Não estar no sítio certo Qual é o problema? Tudo é relativo Relaxa O pude portou-se mal Na escola O irmão mais novo Portou-se mal Na escola Porquê? Andou a fazer coisas Não devia A lei Calma Família Pensa direito Tem bom senso Então É lidar com isto Não é? Na novela O que tem sido Bastante Tem sido fascinante Para mim Porque eu acredito Acho eu Que está a ser a primeira novela Em que estamos a ter muita ação Isto parece quase um policial Pelo menos eu Que estou a fazer esta personagem Tudo à minha volta É um policial Ainda no outro dia Viva a senhora contigo Assistia à cena Pronto Sabes Tudo isso Empolga-me bastante A ação Ele tem que lidar isto Com isto E depois vai ter que lidar Com um amor Que está A matá-lo por dentro Que é com a Clara Que é com a Sara Matos Que para mim Estou a ter um prazer enorme De trabalhar com esta miúda Todo o é para a volta da Sara É merecido Sara é uma atriz E peras E às vezes quando digo Que ela nem sabe a atriz que é É no sentido de mostrar Exatamente a grandeza Que ela tem lá dentro Entendes O que ela tem ainda para mostrar Isto é tipo um jogador da bola Sabes Epá E o potencial Tens um potencial Caracas Faz lá mesmo Faz lá É o que tu sabes fazer É um pouco por aí Estou a ter um prazer enorme Em trabalhar com ela Porque ela dá tudo Entendes A nível emocional E a mim ajuda-me imensíssimo Eu gosto de trabalhar assim Quando se fala de generosidade Os atores serem generosos É isso É isso Toma lá Por excelência Dá-me É essa a cena Do dar para depois receber Então este Manel Tem que lidar com esta pessoa Que está a esconder Os seus problemas familiares Que está a ser pressionada Por um terceiro Não é E então o que é que ele tem Ele é polícia Ele é inspetor da polícia judiciária E de repente vê a Sara Envolvida num assalto E que descobre que ela É assaltante Só que por sua vez Ela sabe que é assaltante Está a ser pressionada Por terceiros Por causa do irmão Para não o matarem E etc São tudo ingredientes Estou a fazer o meu filme Sim, claro É o que interessa São tudo ingredientes É pá De um filme Não é Ou são tudo ingredientes Que fascinam a um Inspetor da polícia judiciária Ou seja Como é que eu vou mostrar ao público Todo este conflito Todo este conflito Como é que eu vou fazer isto Como é que eu vou fazer Sentar Um inspetor da polícia judiciária Vem em sua casa Em frente a uma televisão Dizer É pá Eu podia ser este gajo Percebes? É Este é o meu desafio Para um inspetor da polícia judiciária Ou qualquer outra profissão Que lide com estes problemas Bombeiros À sua escala Polícia PSP Médicos Deixa-me fazer desta pergunta Porque está aqui E vem no seguimento Daquilo que estás a falar Eu tinha aqui esta pergunta Que era É pá Onde é que estava Que eu vi esta cena aqui Alguém que perguntava Ah, é exato Pedro Martins Pergunta Qual a viagem de moto Que gostarias de fazer Já vais responder Já falámos de motos Mas agora esta é a conversa As tuas personagens Puxam sempre para um lado Mais sombrio É onde sentes mais confortável Ou uma personagem cómica Era bem-vinda De facto é verdade Eu não me lembro Teres feito coisas Cómicas Leves Mas gostava muito É tudo muito adenso Tudo muito a sofrer E isso E isso Às tantas Não sei se é Se é por opção tua Se é porque só Estão esses travessos Essas Acabou por ser Em determinadas alturas Opção minha Engraçado Porque Pode ser se calhar Ou é Um registro Onde eu Não me digo Que me sinta confortável Mas que me puxe Para o desafio Porque eu por natureza Não sou uma pessoa triste Não sou uma pessoa introspectiva Sempre bem disposta E sempre com um sorriso Não me considero assim Percebes Considero-me uma pessoa Contente Todos nós temos Os nossos altos e baixos Mas eu de uma forma geral Considero-me A good mate É É um bom companheiro É como eu me considero E estas personagens Colocam esses desafios Que são completamente contrários À minha pessoa E ao longo dos anos As personagens Que me têm atribuído É isso Têm ido um pouco por aí Eu tenho aceitado Porque já houve outras personagens Que me têm apresentado Em algumas novelas E eu digo Não Não é este o caminho Mas ia gostar de te ver Por exemplo Fazer o meu papel Sabes que eu faço o papel Que é exatamente o oposto Eu adoraria Que eu acho que ia ser Uma coisa interessante Eu adoraria E Eu acredito que poderia Acredito Iria-me divertir Com toda a certeza Eu divirto O bom é fazer novela Mas Será um próximo desafio Sem dúvida Vás a ver Lá está A questão do interno Insatisfeito Sim, sim, sim Falta isso Eu ia gostar de fazer Um papel como o teu Por exemplo Eu no meu caso As pessoas associam-me sempre À comédia E ao humor Epá Tu já fizeste filmes Em que mostras Essa seriedade Sim E vou com Com uma vontade Estás a ver E com Pelo desafio Deixa-me aqui Estão à espera de rir Espera aí Era aí que agora Vão levar com o Ulhas Sério e todo fodido Vê se esquecem-se Do Rui Unas Maluco E no teu caso Acho que era interessante Eu gostaria mesmo É pá Pôr-te num registro Mais cómico Ah, mas A vida vai mudar isso Mais tarde ou mais cedo Vai aparecer na minha vida Um papel assim Não vou Procurar o QB Faço uma vida Vou à luta Não é? Mas a vida vai se encarregar E eu acho que ires fazer bem Mas tu és um gajo Com a comédia João Gaiato Boas, Lorde e Fidal José, como foi conhecer a Mónica Bellucci? E que tipo de mulher Te pareceu ela? Ela na altura Fizeste uma Fiz um anúncio Uma campanha com ela Era na altura Tinha sido eleita E vale o que vale E vale muito A mulher mais bonita do mundo Ela é o canhão? Ela é o canhão Pois é Ela é o canhão Eu andava no liceu Maria Marla Ui, o que é que tu fazias à conta da Mónica Bellucci Quando andavas no liceu? Voltávamos às aulas para ir ao cinema Animas ver filmes franceses E foi aí que eu conheci a Mónica Bellucci E apaixonei-me por ela Conheci no cinema Atenção E quando soube que ia trabalhar Eu não sabia Eu fiz um casting mundial Como muitos outros manequins E atores Que fizeram o casting E quando soube o que ia fazer Não sabia o que Foi outra vez pela Patrícia Disse Não se sabe Isto não se sabe Ninguém sabe Ninguém pode saber É como uma pessoa Conhecida? Uma atriz muito conhecida e tal Mas só vais saber na altura Está bem Não me importa Vamos fazer Era o realizador Gabriel Munchino Porque aquilo era uma campanha Muito cinematográfica O realizador da campanha É o Gabriel Munchino Que fez o Pursuit for Happiness Com o Will Smith E nós os dois trabalham muito Então havia ali uma janela de oportunidade Porque já isso sabia Até para mostras os teus skills Enquanto ator Tu liga logo Vamos embora Fazer aí coisas E vi ali uma janela de oportunidade Quando para a minha surpresa Aparece a Mónica Bellucci Aparece a Mónica Bellucci À minha frente É tipo Um raio de sol Só para ela Privas-te com ela Privas-te imenso Ensaiámos Até eu estar roto Ela também Ela na altura estava Casada com o Vicente Cacelo Infelizmente Infelizmente Solteira Mas era um ator O Vicente Cacelo É um ator do caralho E estava casada Tinha uma menina Linda, linda, linda Estava lá Mas ela estava Concentrada de cima E saia E ia mandar tudo Falaste com ela em inglês? Sim, sempre Em inglês Brincávamos no francês Que ela fala francês e italiano Ela fez Ela era uma musa Francesa e italiana Do cinema E é Mas falávamos Eu Falava só inglês Americano Aquele nosso Americano E ela brincava Italiana e francês Com ela É uma mulher Linda Ainda hoje é Humilde Eu acho que quando Chegas a um certo ponto Tu és humilde Não tens outra forma Não tens de provar Nada a ninguém Sabes? Eu acho que a humildade Só vem quando tens A minha opinião Isto é Vale o que vale Tens confiança em ti O suficiente Eu não tenho de provar Nada a ninguém Eu não tenho de estar aqui E isso não é ser arrogância E às vezes É mal interpretado Por causa disso E isso não é arrogância É exatamente o contrário Exatamente Não tem Eu não vou estar aqui arrogante Tentar ser uma coisa Que não sou Eu não tenho Tenho segurança Naquilo que eu sou Naquilo que eu já fiz Portanto vou tratar as pessoas Com naturalidade Não vou estar aqui Fazer de conta Que sou Aquilo que não sou Nada É óbvio Não é? Que A profissão E o status O status Ou o estatuto Que ela tem Vinha atrás Uma autocaravana enorme Hoje em dia Que a utilizamos Nas novelas Aquela vermelha Era só para ela Aquela vermelha Grande Era só para ela Só para ela O seu cabelareiro O seu maquiador O seu engraxador Um só para as unhas Sei lá Percebes? Tem direito a tudo Amigo Tem direito a tudo Tudo Mas ela saia de lá Sempre disposta Para Nós ensaiámos Entiámos num hotel Ali em Em cima Dei lá Em Alcântara Horas a fio A ensaiar Dançar o tanque Eu dansei tudo Tudo Eu disse Eu vou dançar Eu quero Qualquer Cada segundinho Cada segundinho Com a hora que eu deixei Eu vou dançar tudo Contrataram um duplo Um bailarino argentino Que vem de propósito Da Argentina Para fazer este anúncio Impecável O homem O homem Com uma postura Sabe a viar Aquilo dava meia volta E tu sentias Tudo era charme E o gajo é homem Mas tu consegues Enrolir isso Sim, conheces Ele virava Te compreendem, Rogé? Tens que a ser das coisas assim Com passione Com passione Com atitude O gajo é lá E não estava a dançar Mas a atitude estava tudo lá Ele virava E tu Vias as mulheres Entendes aquela coisa Ele nem precisava dançar Nem precisava E aprendi muito com ele Com isso E ele dançou Com uma dupla Uma portuguesa É pá Linda Uma mulher linda 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 Mas que ela própria Se deixou levar por este argentino Sabes? Pá E eu peguei nele No que ele estava a fazer É isso Eles disseram-me assim Tu queres dançar? Pá Nós temos aqui Tudo o que precisamos A ti só vamos utilizar a cara E aquele beijo Não, eu quero dançar Eu disse Não Perguntei a Mónica Do you want to dance All with me or not? Eu disse Sure, sure Let's do it Ok Pá Dei tudo Dei tudo Dei tudo Tem que ver isso Tem que ver isso aqui Está no Youtube Deve estar Está, está, está no Youtube Última pergunta Do Jorge Felipe Rocha Antes de mais unas Os meus sinceros parabéns Pelo Fantástico e Projeto Que é uma louculeza Zé Fidalgo Bom projeto Fala-nos um pouco Sobre o teu famoso vídeo Isso é um clássico Sim Com o polícia Que te multou na passadeira Queres falar sobre isso? Não é consensual Como é óbvio O que é que se passou mesmo? Pá Eu O passeio Onde eu Deixei o meu jeep Na altura Pá É um passeio enorme 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 Ao lado de uma creche Não é? Onde eu vou buscar o meu filho E toda a gente ia buscar os seus filhos E toda a gente Para naquele passeio Todos Foram naquele passeio E eu na altura Estava apertado com o tempo Tinha chegado um bocadinho atrasado Pá Parei logo ali O passeio Passei tão largo Que aquilo dá para passar Dois carrinhos Ou três de rodas À volta Entendes? Não tiras Não te retira a visibilidade Do peão Em momento algum Tiveram Foi fazer que passeio ali Fizeram aquele passeio ali enorme Tudo bem Então mete-se ali às vezes Um ou dois carros E a vida corre Sim A vida corre Nesse dia Pronto Apareceu Um senhor Da polícia municipal A professora Na altura Zezé Eu tenho que ir lá No instante tirar o carro Que está ali Um polícia Ou ele está acabado De chegar Uma coisa de jane Eu fui lá Digo Amigo Peço imensa desculpa Eu tenho já o meu filho Aqui pronto Para sair comigo Eu estava super atrasado Tenho que ir buscá-lo Vamos já correr Peço imensa desculpa Amigo Eu estou já a tirar o carro É só mesmo pegá-lo Ele não me leva mal E ele Com a arrogância Com a arrogância dele Diz-se Eu aqui não tenho que Ele já estava a passar Já estava a passar a noite Não Nem A coisa Eu vi Por isso é que eu tive esta conversa Eu vi literalmente Ainda a caneta A caneta ir a caminho Do papel Então ele podia perfeitamente Voltar atrás Porque às vezes ele diz Eu chamo isto de um senso Entendes Mas pronto E ele disse Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso E depois olhei para mim Enquanto muito convidetas Ui Pior coisa Eu manti Recalma Eu manti a minha postura Entendes Ouça Eu estou-lhe a pedir Por favor Mas pronto Já que está a passar Eu só lhe vou pedir Para sermos só um bocadinho mais Mais rápidos Porque eu estou mesmo atrasado Amigo Eu estou mesmo atrasado Não tenho nada a ver com isso Pronto Continua com esta postura Aquele começou a ferver em mim Sempre na minha Começou a ferver em mim Fui buscar o meu filho Epá Eu quando vejo Quando tenho o meu filho já no carro No jipe Eu olho E vejo o carro dele Já havia depois desta confusão toda Que isto demorou Não é? Ele escrever E demorar o seu tempo Com aquela lentidão Que lhe é permitida Não tem problema nenhum A única solução que nós temos Que não temos é a morte Portanto Vamos andar para a frente com isto É quando de repente vejo Ele tinha o carro estacionado num sítio Eu vou buscar o meu filho Venho Vou-me embora E vejo o carro dele em cima de uma passadara Imensos lugares Já havia Mas claro Porque aquela era uma hora Em que estavam as pessoas a saírem dos seus trabalhos Já havia lugares que nunca mais acabavam Ele tinha o carro em cima da passadara Ia multar outros carros em cima dos passeios Estava a multar Pá, eu pensei assim para mim Zé, o que é que eu vou fazer? O que é que tu vais fazer? Vais-te embora? Vais, amigo Ele já te multou Mas ao mesmo tempo tinhas estas, era Tinha E é aqui que existe o perigo das redes sociais Nós achamos-nos livres E já com autoridade Ou seja, eu estava a ser tão mal quanto ele Nós achamos-nos Achamos-nos com o poder Obrigado Com o poder De poder denunciar alguma coisa E eu utilizei a rede social para isso Não foi correto Atenção Isso não foi correto Mas senti-me injustiçado E resolvi fazer esse vídeo E quando digo Que eu me arrependo de fazer esse vídeo É porque eu fui tão mal quanto ele Pá, coitado do homem Estava a ter se calhar um mau dia Foste mosquinho Foste caprichoso Acho que fui caprichoso Entendes? Porque sabia que tinha o poder De expor a situação Por cima de tu Uma coisa é uma Uma anónima pessoa Que é seguida por mil pessoas Exatamente Seguida por milhares E milhares Então foi esse capricho Que foi completamente misturado Com o sentido de justiça Mas qual justiça? Ele está a cumprir o seu dever Se ele também está a incumprir Então eu tenho os trâmites legais É pá, mas esses trâmites legais Dão muito a trabalho Então esquece-te embora E não interessa A vida continua E era o que eu devia ter feito A vida continua Deixai-o Se calhar acordou mal disposto Coitado do homem Deve ter problemas familiares E financeiros Pá, não faço ideia Nós atores fazemos logo esses filmes Ele deve ter esses problemas todos É pá, deixa-o ir Deixa-o ir Pronto, eu fiz o filme Publicai É óbvio que Reações imediatas Reações imediatas Todas e quaisquer pessoas Ligadas às forças de segurança E à autoridade Cascaram-me em cima Não é brincadeira E eu pensei assim Zé, tu querias isto Tu nem sequer sabias O que é que querias Quem é a tua mãe À mesma proporção Apareceram pessoas a apoiar A gente Não, isto é uma estesa Fizeste bem Fizeste algo Não sei o que Isto é que deve acontecer Deve fazer isto Eu criei aqui um tumulto Que não me interessa nada Entendes? Um tumulto que não representa Aquilo que eu sou Entendes? Então, esse é o perigo Em que eu caí Não é? Foste impulsivo Fui impulsivo E imaturo Não pensaste nas consequências Não pensei nas consequências E não me levou a lado nenhum Entendes? Mas olha que eu tenho que colocar No teu papel Ah, deixa-me só dizer isto Foi engraçado É um fulano Um rapaz Ligado à música Estava a ver um concerto Do Agir Porque gosto imenso Do Agir Respeito imenso E fui ver com o meu filho Com o meu sobrinho E um dos membros da equipa Lembrou-me disso Fiz alguém Pá, assim Eu não tenho por hábito Para falar Estas coisas e tal Pá, mas não me leves isto Como bajulação Porque eu nem sou assim Ele estava-se A justificar Mas aquele vídeo, amigo Eu estou contigo Ele olhou para mim Eu estou contigo Eu sei que há mal Eu estou contigo Eu disse Eu sei, amigo Mas era algo Que eu não devia-te fazer Epá, eu compreendo Eu não devia ter feito Mas eu agora vou fazer aqui Um exercício Se estivesse no teu lugar Epá, porque isto é É algo que me irrita Profunda Porque tu achas Ser julgado Porque é evidente Que o facto de aparecer Na televisão E ser um gajo conhecido Traz cenas fixas Tu se calhar Se quer Eu já me aconteceu Se quer não pagar uma multa Porque Porque o polícia curtiu Um curto Ou porque Já me aconteceu isto E merecia a multa Portanto eu não tenho direito Nenhum a Portanto nesse sentido Ok Uma mão lava a outra Uma mão lava a outra Vais estar a queixar Porquê? Porque supostamente Tens as benesses Da tua profissão Mas na altura Bolas Sim Bolas porquê? Sentido injustiçado Por causa disso Mas pá Foi Não foi Não foi Não foi Não foi uma boa atitude Sim Foi impulsivo Não representa aquilo que eu sou Olha, eu espero que esta conversa Tenha representado aquilo que tu eres Gajo porreiro Afável Bem disposto Pá Super Super Como é que se diz É super fácil Falar contigo Muito obrigado E és um gajo Muito acessível Palavra é essa Tu aceitaste-te a ouvir para aqui Rui Em primeiro lugar Porque eu Tenho muito respeito por ti Admiro-te como profissional Ui, está a parte séria Muito obrigado Não amigo É verdade Eu lembro-me do teu primeiro programa Alta Voltagem Eu vi É sério, man Eu vi Alta Voltagem Estamos a falar Não, estamos a falar de 96 Com o Eter 96, caramba Tu lembras-te de alta Voltagem Claro Usavas óculos Tinhas risco ao lado Mas fazias o programa Eu não quero lembrar-me disso Eu nunca fui um homem muito bonito Devo dizer E não o sou ainda Mas eu sei de uma coisa Eu acho que as mulheres Não vais Mas não vão por aí Não, exato Eu estive aqui há pouco As mulheres As mulheres Com M Com M maiúsculo As mulheres acho que valorizam Outro tipo de coisas Que é E ela Por acaso eu perguntei A Patrícia Mamona O que é que concentrava sexo O que é que atraia um homem O que é que ela disse Aquilo que eu também Acho muito sexo em uma mulher Que é a confiança A confiança Um homem que tenha confiança Um homem que não seja Um homem que tenha atitude Tenha atitude Tenha confiança Tenha noção daquilo que é Daquilo que não é Eu tenho noção Que não sou um homem muito bonito Não sou alto Não sou É pá, mas tem a minha Olha, tem as minhas cenas Estás a ver? Tem as minhas armas No teu caso é um bocadinho mais fácil Cabrão Basta tirar as t-shirts Já estás Já estás Já estás Já estás Tudo armado Mas tiveste complexo já Com o nariz Tenho Já tive Os meus complexos Mas depois passa E agora assumes Como uma coisa tua E tens confiança Faz parte É verdade Eu não sei Porque é que eu disse isto agora Porque é que eu referi A esta cena agora Isto é a propósito do quê? Não faço ideia Do nariz? Não, do nariz Comecei a conversar com isto A das mulheres Mulheres Andávamos a volta Porque eu usava risco ao lado E óculos Risco ao lado Alta voltagem Era altamente complexado na altura E hoje em dia I don't give a fuck Ah, tens pelos brancos na barba I don't give a fuck Há quem gosta Há quem gosta Ah, tens barriga I don't give a fuck É tudo história Faz tudo parte de ti Ah, não tens cabelo I don't give a fuck A barriga faz parte A tens porque é uma história Que está contigo Ah, se bem que tu cabrão Tu pões a barriga para dentro Porque já está uma cena inata em ti Eu esqueço de pôr a barriga dentro Eu fiz um programa sobre vinhos E andávamos de moto Que era às rotas do vinho E nós bebíamos e comíamos Eu e o Helder Deve estar engordado Nem um chugo Engordei E ainda estávamos numa quinta No Douro E o almoço começou Meio dia Acabou às seis da tarde Um almoço Com uma entrevista pelo meio E etc Aquilo tudo estava Magnífico Que não faço ideia E eu lembro Quando se sai da mesa Eu fiquei sentado horas Hora Eu não me levantei Pim, pim, pim Prova, cospe, pim Agora bebe só e tal Pim, come, prove Cospe, bebe Prova, come, posse A tarde toda Levantei-me para ir à casa de banho E passo por uma porta espelhada E aí é que tens aquela Amigo Jogo de realidade Com uma t-shirt branca Justinha Mais ou menos justinha E eu estava completamente à vontade Eu já estava alegre Não é? Seis horas E eu estava A vida é linda Eu passo por um Eu olho para o lado E isso sou eu E eu assim Ai, o que é isto? Assim, o que é isto? Ginásio já amanhã E dieta E ao caráter Mas completamente Mas Eu parei Nesse dia Eu assustei-me Não é o que é isto? O que é isto? O que é isto? Sou eu? O que é isto? Mas parei assim Mas calma amigo Esta barriga teve uma história Mas foram estes dias todos a comer bem A falar com pessoas Sobrei nos olhos do homem A falar e dizia Este gajo Este gajo tem vinho até às veias Este gajo tem vinho a correr nas veias Ele tem vinho Ele tem vinho a correr nas veias Epá E isso tudo te fascinou Portanto Essa barriga Representou isso Ele veio essa barriga até ao fim Tinha que encolher e tal Tinha que ter a preocupação Em planos De encolher e tal Percebes? Mas quando estava comigo mesmo Entre os meus Sem complexos E o Hélder E o João Carvalho Diz-te mentira A falar-vos assim Aqui estão mil quilómetros Aqui estão todos Aqui está Aqui está Um ton De mil Oitocentos e vinte e cinco Entendes? Um rubi Mil rubi Exatamente Era o rubi Que nós fomos às Casas Ferreiras Mil oitocentos e vinte e cinco Amigo Está aqui Quer dizer Entretanto já Já foi Agora é aguinha Agora é só Agora percebes? Estava lá Essa barriga Valeu ouro Vais a ver? Eu pensei assim Na altura pensei Mano isto não te vai dar a vida toda Portanto Vai chegar a uma altura Sim O que é que tu vais fazer? E eu vou ser assim Eu posso ter barriga Todos vamos ter O meu pai então O meu pai tem aquela barriga de grávida O meu pai de lado Está muito fixe Está de trás Está ótimo Viras Surpresa Um quinto de surpresa enorme Uma barriga enorme Eu devo ser como o meu pai Mas eu vou ficar com um braço Então a barriga cresce Mas olha Está aqui Está aqui Então pronto é isso Se me tornar Quando for mais velho Vou ficar assim Acho que eu Meu caro É isto Esta conversa também Ninguém nos tira Está no Youtube Quem quiser ver Vê Quem não quiser Passa à frente Mas esta horinha que tivemos Mais de uma horinha Tivemos quanto tempo Marco? Uma hora e meia Neste hora e meia Ninguém nos tira Ninguém nos tira não E pá Vemos combinar Pais mais Vais voltar cá Isto vai continuar Isto aqui há dois, três anos Não existe Portanto Vais voltar cá Seguramente Claro Estamos cá Estamos a cinco Muito obrigado Estamos juntos Adeus Até à próxima pessoal O estilo Maluco Beleza Continua na moda Maluco Beleza Beleza Dureza Dureza O estilo Maluco Beleza O estilo Maluco Beleza